Pessoal, olha que coisa mais maravilhosa que temos aqui, né? Uma TVzinha muito bonita. Filco Ford, colorida, é uma das últimas, né? Já nos últimos períodos aqui da Filco Ford, né? Finalzinho. Carcaça de plástico, o que é bom, tá? É, madeira fica bem mais bonito, né? Mas, realmente, é um terror. Que nem essa aqui de baixo, que tá aqui embaixo, é madeira, cara. Terrível. Ó, a antena, ela tá semi-inteira, né? Ela não desce mais do que isso, tá vendo, ó? Ela tá no limite. Ela não desce mais do que isso. Ela sobe, ela sobe, mas não desce tudo. Vamos ver o que é que a gente consegue fazer alguma coisa aí com essa antena. Uma anteninha, bem legal. A TV, ela tá completa, ela tem esse... Daqui, ó, tá bem riscadinho. É uma TV que o dono não passou vontade, tá vendo, ó? Aqui, de tanto aumentar e baixar o volume. Isso aqui também tá quebrado. Isso aqui a gente até consegue resolver razoavelmente tranquilo, né? TVzinha, bem... É uma pena que esteja tão desgastada aqui, né? Ó, e até aqui tá... Tá sem... Cor, né? Ó, aqui é o ajuste dos canais. Mas enfim... É... Eu peguei essa TV porque... Essa aqui é uma TV que eu teria aqui na coleção, mesmo que ela não estivesse funcionando, tá? Ou funcionando precariamente. Vale a pena uma TV dessa aqui, tá? Esteticamente, é uma televisão bonita e bastante histórica, né? Eu tava até pensando nos planos mais malucos, né? De ter... Fazer uma... Meio que uma coleção de Filcos Ford, né? Mas enfim... Tem muitos modelos, né? Então é difícil até de você achar todos os modelos. Claro, a gente vai fazendo o que for possível. É de teclinha suave, tá? Ela não é... Eu acho que... Ela não é capacitiva não, mas... É... Não é daqueles que faz plec, 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 né? Temos todos os... Os Knobbs, o que é uma coisa muito rara. Foi uma coisa que... Me fez querer essa TV. É ter todos os Knobbs, tá? E tá completa com essa tampinha. Eu não pego TV sem essa tampinha, mas... Me incomoda muito, né? Essa tampinha aqui dos canais. Eu não tô pegando mais. Mesmo que esteja quebrada, a gente faz um remendo, alguma coisa. Deixar ela encaixadinha, se for o caso. Mas... É... É uma televisão muito bonita. Eu coloquei um play aqui no meu vídeo, tá? Vamos ver como é que ela tá funcionando? Será que ela funciona? Tem algum defeito? Eu já fiz alguns testes, tá? O áudio tá legal. O botão tá ruidoso, né? Mas a imagem, ó... Tá bem precária. Bem precária. Ó... Colocando brilho e contraste. O botão de contraste não tá funcionando, tá? Opa, foi mal aí. Mas, ó... Como é que tá ruim a imagem, né? Ela tá meio vermelhinha. Meio avermelhada. Esse aqui é um tubo... Inline já, tá? Essa época aqui gera... Os tubos já eram inline. O proprietário falou que não foi pro conserto essa TV. Mas... Eu acho que essa TV não era exatamente dele. Não sei. Uma desconfiança, tá? Uma desconfiança. Não vou falar. Não vou ficar falando aí uma coisa que eu não sei. Tá vendo como é que ela tá meio avermelhada aqui, ó? Tá meio avermelhadinha. Ela não tá com rastro. O botão... Os botões estão muito ruins, tá, ó? Ó... Que é branco e preto. Tô rodando o botão aqui, ó. Chega uma hora que ela perde o cor de novo, tá vendo, ó? Engraçado que mesmo assim as cores delas estão bem agradáveis, cara. Isso que é bem curioso. É o botão do FT. Ó, tá vendo, ó? Isso aqui já é excelente, cara. Isso aqui é o que a gente tá... Talvez não seja o tubo, não. Ó. Viu como é que aparece a cor aqui? Bem forte, bem viva. Ó. Apesar que aparece um rastro, né? Mas já dá uma esperança boa, cara. Isso aqui já dá uma bela esperança. E também esse... Esse é o fato do contraste não tá atuando, tá? O contraste não atua nada. Tá quebrado. Com certeza tá quebrado. Apesar que eu me animaria mais se o brilho tivesse quebrado. Uma coisa também que eu percebo é que de vez em quando aparece linhas de retraço, tá? Acho que tá até aparecendo um pouquinho. Mas é na tela inteira. Quando é na tela inteira, o retraço é na tela inteira, pode ser problema de circuito, tá? Ó, tá vendo como é que ele... Ah, tem uma regulagenzinha aqui, ó. Por isso que ela tá avermelhada, né? Marquei bobeira. Ó, tem um matiz aqui, ó. Eu achei que ela ficava azul e vermelha. Não, ela só fica vermelha, tá vendo? Aqui embaixo é a imagem normal. Pelo menos é o que me parece. Aí. A imagem, ela tá bem escura, mas ela não... Ela tá boa, tá? Ela não tem... Não tem rastro, não tem nada. Apesar que a gente não consegue colocar muita cor aqui pra saber, né? Foi só eu parar de gravar. Não deu 30 segundos. Alguma coisa lá dentro fez... Literalmente isso, cara. Provavelmente foi um capacitor, foi pro saco. E... Ela funciona ainda, tá? Mas eu não quero ficar forçando ela não aqui pra gente. Mas, cara, foi 30 segundos. Se eu tivesse ficado 30 segundos a mais... Tá funcionando. Mas ela fez um... Desse jeitinho. Não foi nenhuma explosão gigantesca, foi só um... Nossa, aí o cheiro, cara. Meu Deus do céu. É que vocês não tão aqui pra sentir o cheiro. Gente do céu, é capacitor mesmo. Cês não têm ideia do cheiro que tá aqui, cara. Tubinho Hitachi. Já é tubo Hitachi, já, ó. Nosso tubinho made in Japan. Feito no Japão, né? É. Defleitor é a Filco. Mas a questão... Eu não achei qual capacitor estourou não, cara. Ó o da fonte. Ele tá com o respirinho meio... Abertinho, meio estufadinho ali. Mas nada crítico também. Até que tá bem... Saudável. Tá com muito pó. Tá bom aquele azul. Uma coisa que eu não me atentei... Olha isso aqui, cara. Capacitor de óleo, ó. Olha, tem um... Vários ali, ó. Esses verdes aí, ó. De repente pode ser até algum deles aí que... Morreu aí silenciosamente aí. Ou tá querendo estourar, né? Estourou por baixo. Não dá pra saber. Ó, tá muito escuro. Teria como a gente ver. Ó, pra atualizar só um pouquinho, tá? Pra gente não perder. Mas eu acho que já teve alguma manutenção aqui. E não dá pra ter certeza, tá? Porque a salda tá muito boa. E às vezes a fábrica deixa mesmo esses... Rastros aqui de... Né? De fluxo. Mas tá com o jeito que foi mexido. Agora a certeza mesmo... Aqui, ó. Tá vendo esse trimpote vermelho? Ele já foi trocado, sim, ó. Tá vendo como a salda tá bem estilo aquele lá, ó? O fluxo é bem... Bem igual, ó. E ó o fluxo da fábrica aqui, ó. Como é que é, ó. Parecido também, né? Mas esse aqui parece que tem mais umas borbulhas, tá vendo? E aqui também parece que já teve algumas ressoldas, ó. Aqui. Bem feitas, tá? Mas parece que já teve manutenção, sim. Ou não. Tô igual o chapulim. Ah, já teve. Não, não teve. Teve, não teve. Tá vendo aqui, ó. Aqui eu acho que... Aqui é original, cara. Aqui não foi... Tá muito igual a solda, tá vendo? A solda tá muito igual. E o fluxo também, ó. Meio borbulhante, tá vendo? Mas aqui já teve, sim, ó. A solda tá mais brilhante, tá vendo, ó. Com certeza aqui teve manutenção. E aqui também, ó. A solda tá diferente. Mas aqui... Aqui eu não tenho certeza, né? Parece que já... Parece que foi, né? Ou não, sei lá. Bom, não importa muito também, né? Tem alguma manutençãozinha, sim. Capaz que a gente encontre mais coisa por aí. Mas pro jeito é pouca coisa. Nossa, olha eu trocar esse flyback aqui. Deve ser um terror, cara. Descobri. Olha aí, ó. Perdeu até a perna, bicho. É um de 0,47 por 600, ó. Ficou só um lado. O outro ficou lá na placa. Vamos ver se a gente acha ele. Placa. Nossa, que escuro. Ele ficava bem do lado do verde ali, ó. Olha ali o pedacinho dele ali. Ficou lá um pedaço. Ficou lá um pedacinho. Esses daqui, infelizmente, eu não tenho. Eu vou ter que comprar, cara. Mas esse aqui, esse aqui eu tenho. Eu já consegui achar aqui o... Soquete aqui, tá? Pra nosso teste. 6 volts. Vamos ligar aqui o nosso circuito. O nosso... Tubo, né? Ó lá, ligou. Ó, já tá medindo. Ó. Tá aí nos seus... Opa! Aí, ó. Tá vendo aquela... Aqueles casos de... Que o tubo fica dormindo, sabe? Ele passa muito tempo desligado. Ele fica dormindo. Que nos americanos falam, né? Pelo menos aqui no Brasil eu nunca vi nenhuma literatura a respeito disso. Ele fica muito tempo parado. Ele... Até ele ativar novamente o... O canhão com toda a sua força, né? Ele demora... Um pouquinho. Nossa, mas tá muito bom, cara. Tá muito bom. Quase no 80 ali, ó. O verde também tá bom demais. A gente consegue... Começa a perceber que tá faltando cor quando chega aqui no amarelo, ó. Isso aqui eu já... É algo que eu presenciei, tá? Um tubo que tava com o vermelho meio... Meio escurão. Tava pra ver. Você via a imagem. Via a imagem legal. Mas... Quando tinha muito vermelho na cena, você percebia que tinha alguma coisa errada. O tubo já tava aqui na indicaçãozinha de 60. Entrando aqui pra... Pra parte amarela. Vamos ver o azul? O azul é o que tá mais fraquinho. Mas ainda assim tá muito bom. Esse tubo aqui vai dar imagem legal sim, tá? Esse tubo aqui dá imagem boa sim. Subir só um pouquinho. O vermelho é o que tá melhor. O azul é o que tá mais... Mais caído. Mas mesmo assim tá muito bom. Tá bom, viu? Tá bom, viu? Se a gente fizer uma manutenção legal na TV, ela volta. Muito bacana. Vale a pena sim... Colocar esforço nessa TV. Bom, turma. Vamos continuar aqui mexendo na TV, tá? Eu comprei os potenciômetros, tá? Esses daqui parece que já foram trocados. Mas... Um deles eu sei que não tá medindo. O outro, eu tô com um pouco de dúvida. O terceiro nem deu sequer o trabalho de me preocupar com ele, tá? Mas eu comprei também um com o eixo central. Ó, eixo central. Porque eu acredito que tá enroscando os botões ali. Porque ele não é... Ele é fora de centro, tá vendo? Esses aqui é bom porque quando você coloca assim numa... Sei lá, numa mesa de som, no aparelho. A ranhura do aparelho, ela não coincide com a ranhura do potenciômetro, né? Diferente nesse aqui. Ó, a ranhura do potenciômetro vai ter que ficar alinhada com a ranhura do aparelho. Porque o eixo é central, né? E... Isso aqui... Por que que eles não fazem assim, né? Fazem assim pra não... Como o eixo é excêntrico, o potenciômetro fica escondido. Então, cai menos sujeira aqui. Se ficar alinhado, né? As ranhuras... Vai cair sujeira aqui dentro e vai... É... Diminuir a vida útil, né? Diminuir a vida útil não. Vai diminuir o... O tempo de vida aí do componente, né? E esse aqui já é melhor. Pra dizer a verdade, eu acho que não. Acho que é assim, de 2K2 esse aqui. Aqui tá escrito 2, 1, 1. Né? Dá a impressão que é 210. Oh, não se estranha, né? Mas eu medi, é 2K2. E de acordo com o esquema, é 2K2 mesmo. Então tá aqui, ó. 2K2. Eu vou trocar os três. Eu não vou ficar medindo não, tá? Porque, é que nem eu falo, esses potenciômetros é outra coisa que dá muito problema. O potenciômetro deslizante. Então, eu pra evitar dor de cabeça, eu já vou trocar os três, tá bom? Não vou ficar aí com frescura, não. Mas sabe quanto custou cada um desses? Vintão. Vinte reais cada um. Caro, né? Só que temos 60 reais em peças. Antigamente era 15, agora já aumentou pra 20. Mas tá aí, né? Eu quero deixar a TV bonitinha pra gente funcionar ela direitinho. Esse tubo aqui, eu me animei com esse tubo. Eu acho que esse tubo tá bom. Eu não sei em relação às grade, né? Mas, acredito que esse seja bom sim, tá bom? Então, agora eu vou começar... Eu quero pintar antes de tudo isso aqui. Tá enferrujado. E aí eu vou começar a desmontar essa TV toda. Eu queria fazer isso aqui em meio período, mas não vai dar. Tá muito ruim aqui a TV. Olha só, hein? Brincadeira ficou séria agora, ó. Desmontei tudo aqui da caixa. Bem chata de mexer nessa caixa, porque ela tem algumas partes, que nem o transformador ali, que você desmancha... Aliás, você desmonta por baixo, né? Você tem que tirar o parafuso por baixo. Mas é bem... E é bem compacta, tá vendo? Então tem que tirar tudo o pó daqui. Olha só quanto pó. Fala séria, a mão de jogar água chega até a tremer, né? Não é só a sujeira. Acontece, né? Se tiver medo de sujeira, não faz não isso aqui. Medo de poeira, não faz. Mas tá aí, ó. Eu vou... Agora eu vou limpar pedacinho por pedacinho. Provavelmente a gente vai ter que passar mais de uma vez o pincel, né? Vamos ter que tirar isso aqui também. E limpar cada cantinho desse aí. Aos poucos vai indo, né? Aí, até que não tá tão crítico assim. Não sei se dá pra tirar. Se dá pra tirar essa placa... Seria legal, né? Ela tem uns parafusos aqui, ó. Deve ter outro lá embaixo. Eu vou ver se compensa, se dá pra tirar, né? Porque às vezes tem fio aí prendendo. Bom, vamos lá. Essa era mais pra mostrar mesmo isso aqui, né? Temos ajustezinho. A gente vai descobrindo coisa que a gente nem sabia que tinha TV, né? Capacitorzinho de 160. TDA 2151. Que já usa TDA. Legal, né? Bom, vamos... Será que foi trocado esse palacitor aqui? Esse diodo? Parece, né? Bom, vou dar continuidade aqui. A gente vai limpando e vai percebendo as coisas, né? Dá uma olhada nesse cara aqui de 150, ó. Voltes 4.7% de 150. Esse touro aí, tá vendo? Ele tem uma cola aqui do lado, né? Mas ele tá todo pipocado, olha aí. Completamente pipocado. Nossa, ele tá bom. Parece que não vazou não, mas... Pipocou inteiro, cara. Olha esse resistor aqui também, ó. Preto. Enegrecido, né? Dá uma olhada nele. Eu tenho o esquema da TV. Tá vendo? Nossa, a gente vai limpando e vai achando os probleminhas. Por enquanto... Esses dois... Essas duas curiosidades aí, mas... Daqui a pouco aparece mais coisa, vai vendo. Ó, mais um detalhezinho que a gente vai vendo. Tá vendo, ó? Bem no pezinho do... Do capacitor. Tá vendo que tá marrom ali? Ele tá vazando já. E é um... Um japonês. Unicom. Mas não tá bom, não. De baixo... Nada indica que esteja ruim. Mas nós vamos trocar, né? Pra não ficar aí com... Capacitor ruim no circuito. Vamos trocar. Vamos trocar esse aqui também, ó. Pra você ver como que eles estão críticos, né? Aqui eu já abri, ó. Esse aqui é um Elna. Vai trocar. Eu não gosto de Elna. Vivo falando que eu não gosto, né? Esses de sinal, eu acho que eu não vou nem trocar, tá, turma? De sinal, eu acho que eu não vou nem trocar. Eu sei que eu vou me arrepender, mas eu vou deixar. Eu acho que eu vou deixar eles aí. Eu vou fazer uma análise. Fazer uma análise deles aí. Esses daqui também, eu acho que eu vou deixar. Talvez eu levante eles pra... Não sei. Talvez eu levante eles. Pra ver como que eles estão. Esse menzinho, né? Não costuma dar problema. A gente sabe que dá, porque eu já mostrei aqui no canal. Mas... Nunca se sabe, né? Ó, esse aqui também já tá... Indo... Pras cucuias, tá vendo? Ó, pra gente fazer um comparativo antes e depois. Ó, como é que tá. Bem sujo, né? Tubo também. Vou remover o tubo. Vou lavar essa carcaça. Ainda vou tirar isso aqui, né? E vamos lá. Bem sujinha, né? E aí, turma. Vocês já ouviram a expressão em lavamos nós? Pois é, tô te convocando aqui. Olha só que poeirada. Isso aqui vai dar um trabalhinho pra limpar, hein? Ou não, porque as poeiras, sim... Até que não é tão difícil. O problema é quando aquelas gosmas, sei lá, de cozinha. Anos e anos que a TV fica na cozinha. Aquilo, sim, é difícil. Aqui tem que tomar muito cuidado com essas frestas. Aqui tem até uma escova. Uma escova pra lavar essas frestinhas aqui. Porque se você não faz isso, na hora que seca a água, essas frestinhas ficam tudo sujas. E mesmo assim, mesmo passando a escova, às vezes a gente precisa vir e fazer um trabalho a seco, né? Uma lavagem a seco. Pra tirar essas sujeirinhas das frestinhas, tá? Mas tá aí, ó. Removido, né? Tudo, alto-falante, tudo. E agora a gente vai começar a fazer esse trabalho que é bem chato, viu? Lavar a carcaça é uma coisa bem chata. Mas vamos lá, né? Agora eu vou usar minhas boas mãos aqui pra fazer isso aqui, né? Só pra mostrar o início dos trabalhos aí. Como que é o BO, né? Olha só. E depois eu lavo por fora também, tá, tem um negócio nojentíssimo. É doido. E por fora também eu vou lavar. Eu acho que eu tô pensando em polir também. Fazer uma polição nela. Ela tá com pouco gasto ali na serigrafia. Mas eu acho que essa TV aqui merece... Olha, aqui já tem alguma coisa. Merece um bom... Um bom carinho. Aqui não vai sair, não. Por dentro é mais uma tirada de limpeza, né, gente? Não precisa ficar... Só uma tirada de limpeza, não. É só uma tirada de sujeira, né? E nem aqui, ó. Alguma coisa caiu e cravou aqui. Isso aqui não vai sair. Parece uma cola, às vezes até da própria TV. Às vezes alguma coisa foi colada, que era colado. Às vezes pode ser que colocava o... Aqui ficava o transformador, né? Às vezes pode ser que ele tenha sido colado antes de parafusar, né? Sei lá, nunca se sabe. Fazer isso aí, né, turma? Vamos continuar. Não tem nenhum selo aqui, ó. Que facilita bastante pra gente. Às vezes quando tem selo é meio chato de lavar. Às vezes eu não gosto. É, vamos lá, né? Removir o resistor estragado. Eu queria dizer... Eu queria perguntar De quanto você acha que é esse resistor? Vou dar uma travada, né? Quanto você acha que é esse resistor? É vermelho, laranja, laranja. Esse resistor, ele não tá queimado não, tá? Ele só tá ruim. Não parece que é preto ou marrom? Depois tem uma última faixinha que deve ser dourado, né? Pra mim parece preto ou marrom. Eu achei que fosse marrom de 33K. Aí, você vem no esquema. Aí você troca, não vê o esquema, né? Ou não tem o esquema. O que vai acontecer, né? Vamos ver aqui no esquema. Quanto que é? Ele, ó. Ele tá aqui, ó. 805, a gente viu lá. 803K3, não é nem preto e nem marrom. É vermelho. Você acredita que isso aqui é vermelho? Aí eu faço uma pergunta. Será que o esquema... Será que teve uma revisão no esquema? Aí a gente vai ficar eternamente nessa dúvida, tá? Será que teve uma revisão no esquema? Aqui é de 33? De 33? 330, né? Ou 33? É aquela dúvida. Como esse resistor não está danificado, ele tá apenas... Quer dizer, danificado ele tá, né? Como ele não tá comprometido, assim, as suas características de resistência, eu consegui medir. E sabe quanto que deu a medição de resistência? 3K3. É, 3K3. Ou seja, condiz aqui com o esquema, 3K3 de 1 quarto. E a realidade aqui, provavelmente ele esquentou tanto que a faixinha vermelha ficou preta aí, ó. Preta, marronzada, né? Então, esse é um caso que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de substituir também esses resistores danificados, tá? Nesse caso aqui bateu, às vezes você pode ver que não bate o resistor com o que tá no esquema. É difícil, mas pode acontecer. Então, assim, trocar resistor danificado é sempre um problema, tá? É sempre um problema. Nesse caso aqui a gente conseguiu descobrir o cidadãozinho aqui, né? Mas tá aí. Eu já peguei o resistor novo, vou colocar lá no lugar e vou começar também a trocar, terminar de trocar os católicos. Ó, que muito louco, hein, turma? Ó, como que a gente vai organizar isso aqui de volta? Terrível, né? Terrível. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu não sei. Não, mentira. Sei sim. Eu tirei fotos, a gente teve o esquema, eu também lembro, né? É importante a gente não deixar a TV muito tempo desmontada, né? Porque a gente vai esquecendo. Mas aqui a gente vai conseguir montar direitinho, né? A gente começa a desdobrar a TV tudo direitinho. Mas qual que é o meu objetivo em fazer essa pausa aqui no vídeo, tá? Ó, a gente pode perceber que... O que eu fiz aqui até o momento? Troquei os capacitores, tá vendo? Troquei o capacitor ali. Temos aqui a fonte, ó, troquei, ó. Troquei o capacitor. Troquei todos os capacitores aqui, eletrolítico, tá? A maioria, não todos. Os de sinal, não. Mas, ó, tá até aqui, ó, os capacitores trocados, tá vendo? Já vou mostrar pra vocês. Olha esse aqui como que tá todo empipocado, tá vendo, ó? Empipocou geral, ó. Esse aqui... Tem alguns capacitorzinhos aqui, ó, que tão... Tá bem ruim, né? Esse aqui tá mais sujo do que qualquer outra coisa. Tem um pouco de cola ali também. Ó, esse outro aqui. Eu achei que era a borrachinha que tava ruim, mas na verdade eu... Deixa eu ligar aqui, ó. Eu achei que era a borrachinha, mas na verdade eu respiro dele. Do capacitor. Então, esses daqui, assim, a aparência tão boa, mas é aquela coisa, né? Beleza não se põe na mesa. Eu sempre falo isso pra vocês, né? Esses capacitores aqui, eles não são bons. Eles não são bons. Eles já estão bastante tempo aqui na televisão. Então, é... É bom trocá-los, tá? Ó. Não são bons os capacitores. Tem uns aqui que até que... Tem tendência, bom. Rubicon. Rubicon é bom, mas esse aqui não é daquela linha de... Que dura mais, tá vendo? Esse aqui já é um capacitorzinho mais comum e tal, né? Olha esse... Olha o estado desse aqui. Esse aqui já tava pedindo pra sair já. Esse aqui já ia... Pifar logo, né? Ah, uma outra coisa também que eu quero mostrar, ó. Eu troquei esse resistor aqui, ó. Ah, ele tá aqui, ó. Ó, tá vendo ele aqui, ó? É aquele que tava enegrecido, ó. Que eu mostrei aí no take anterior, tá vendo, ó? Depois a gente pode até mostrar ele com mais nitidez, né? Mas ele tá aqui, ó. Olha ele ali. Eu coloquei um de meio watt, não é por nada, não é? Porque eu tinha um de meio watt aqui. Ah, mas o capacitor era de... Um quarto, né? Colocou um de meio watt, não vai dar problema? Nesse caso, não. Porque esse capacitor, ele não é capacitor de segurança. Ele é só um capacitor ali do circuito mesmo. E eu acabei colocando ele de meio watt porque é o que eu tinha, tá? É literalmente isso. É o que eu tinha, era de meio watt. Poderia colocar um de um quarto. O outro tava meio enegrecido, mas é porque, aparentemente, tudo indica, né? Que essa televisão aqui teve um uso muito intenso. Então, por isso que ele enegreceu. Não porque ele tá mal calculado, ou porque se a gente colocasse outro de um quarto, daria problema. Não é nada disso. Simplesmente porque eu tinha aqui, mas também vai ajudar nesse quesito de dissipação, né? Não tem problema. Vou mostrar aqui também que eu já tô fazendo. Eu tive que trocar esses fios, não teve jeito. O outro ficou muito curto, né? Mas já tá aqui, ó. É só agora vir... Eu tenho fotos, né? Vim soldando os fiozinhos que são esses daqui, ó. Não, cadê? Enfim, tem uns fiozinhos aí em algum canto. Aqui, ó. A gente vai ter que... São esses daqui, tá? Esses fiozinhos são os que ligam lá. Esses dois branquinhos aqui, ele liga aqui. Eu já fiz uma limpeza. Eu tô com um pouco de medo desse cara aqui. Não sei se... É... Ele vai ficar 100%. Mas aí, a gente... Qualquer coisa, a gente tira ele do circuito aí. A gente tira ele e troca. O meu medo aqui é o eixo. Não existe mais... Ou não existe. Pelo menos vai ser muito difícil conseguir um potencial com esse eixo. Então, isso aqui tá me dando um pouco de preocupação, tá? Mas só um pouco também, não muita coisa. E tá aí, né? Seria interessante trocar os 3 pots, mas eu não vou fazer isso, tá? Se a gente estivesse fazendo uma restauração na televisão, seria interessante trocar. Esses daqui são sempre problemas, tá? Esses deitadinhos, sempre problema, porque geralmente nessas TVs os potenciômetros deitados... Eu não vou ter... Não sei onde que eu pus. A haste de regulagem. Eu acho que vocês lembram aí do take anterior, né? Ele tem uma haste aqui, ó. Aqui, ó. Que ele... Que você move esse eixo aqui, né? Então, é... É bem específico. É uma situação bem específica, tá? É difícil de você adaptar um desse aqui, por exemplo. Você vai ter... Como que você vai conectar o eixo aqui, né? Fica meio estranho. Esse aqui, ele tem... Ele tem o... Essa cruzinha aqui, o eixo encaixa. Esse aqui não, tá vendo? Ele tem essa cruzinha, mas você não encaixa o eixo. Ele não é vazado. Então, é alguns problemas que a gente vai enfrentando, tá? Mas uma coisa que eu queria falar aqui, turma... É... Assim... A gente tá consertando essa televisão aqui, trocando capacitor, né? Eu acho interessante insistir sempre nessas... É... Chatices, né? Pode dizer que é chatice, mas é necessário. Eu gosto muito de frisar isso aqui. É... Não... Pra não trocar... Pra não tentar consertar. Às vezes o pessoal fala por maldade, né? Ou, às vezes, por desconhecimento. Que... Às vezes, o cara tá trocando... Tá consertando a televisão, trocando, né? Capacitor, ou que seja, tripote. Ou qualquer outra coisa, né? Sem fazer uma avaliação. Mas... É... Isso não é sempre verdade, né? Que nem aqui nesse caso. A gente tá esperando consertar... O... A televisão trocando capacitor? Não, né? Esses capacitores estão muito antigos. Não vale a pena ficar medindo. É... É uma televisão bastante usada. Então, a gente... A gente troca pra fazer uma manutenção preventiva, tá? Não é conserto. É preventivo. Então... É... Assim... Essa história de... Ah, tá consertando, trocando capacitor. É... Na verdade, é uma maldade, né? Essa que é a grande verdade. E... Ou o cara quer se engrandecer, né? Então, enfim. Pode ter vários motivos. A questão aqui... Manutenção preventiva. Trocamos todos os capacitores. A gente já viu que eles estão bem ruins. Bem zoados. E... A gente... A gente vai montar a televisão. E vai continuar o conserto dela. A gente ainda não terminou o conserto, né? Eu não sei qual vai ser a reação da TV. O... Uma coisa que a gente não pode... Fazer numa manutenção. É fazer a manutenção com dúvidas, tá? Você tem... Você tem um capacitor muito ruim. Muito antigo. Você não pode ficar com a dúvida, né? De falar... Eu vou fazer o conserto, mas eu não sei se esse componente aqui eu tô achando que tá ruim. Não. Você tá achando que tá ruim? Você tem uma... Com a sua experiência, né? Você... Tá desconfiando do componente? Você troca o componente. Não tem problema nenhum. Não é demérito. Você fazer uma avaliação e trocar uma única pecinha e consertar uma televisão. Não é sinal de que o cara é bom técnico, tá bom? Muito pelo contrário. Às vezes o cara é... Tá deixando passar uma manutenção que ele deveria fazer, tá? É o que eu falo. Colocar pra consertar não é fazer uma manutenção. Uma manutenção boa, uma preventiva pra uso do componente de televisão. Muito menos uma restauração, tá? Não compete uma coisa com a outra. Não cabe uma coisa com a outra. Nesse caso específico, o que pode ajudar a gente, tá? É a troca dos potenciômetros. A gente pode ser que a gente monte a televisão e ela fica perfeitinha. Porque a gente trocou os potenciômetros, tá? Não os capacitores. O capacitor, geralmente, tá? Ele tá ligado com a estabilidade da imagem. Então, a imagem tá mais curta, né? Horizontal, vertical, tá pulando, vertical, né? Alguma coisa assim. Tá sem sincronismo. Isso sim são questões de capacitor. No nosso caso, a gente não tinha esse problema na TV. O nosso problema era uma imagem ruim. Imagem ruim, sim, tem tudo a ver com potenciômetros. Até mesmo porque eu acho que eu não cheguei a medir, mas esses potenciômetros velhos, eles têm alguns deles que estão abertos, tá? Um, acho que um deles tá aberto. Eu não lembro mais. Faz um tempo que eu fiz essa manutenção. Mas eu sei que dois deles estavam ruins e o outro nem cheguei a medir. Alguma coisa assim, tá? Então, assim, isso sim pode, sim, contribuir pra melhora da imagem da televisão. Então, a limpeza desses caras aqui também pode contribuir, tá? Pra melhora da imagem. Esse aqui é o liga e desliga, né? Então, o volume, se você vai ter um ruído no volume. Uma outra coisa que pode melhorar, que eu ia falar aqui. Ah, sim, o soquete. Às vezes o soquete, ó, ele tá muito velho, oxidado. Esse caso aqui eu acho que não, tá? Pela avaliação que eu fiz, assim, visual, eu acho que não. Mas o soquete é uma coisa que pode influenciar bastante na imagem. De rastro, de aquela luminosidade de fundo, tá? Das televisões. Às vezes ela não tá cinza, né? A luminosidade de fundo tem que ser cinza. E às vezes ela tá meio esverdeada, meio avermelhada. E sim, pode ter a ver com o soquete, tá bom, termo? Então, é isso. Troca de capacitor. Fazer a troca de capacitor não é conserto. É manutenção preventiva, são coisas diferentes. Tá? Trimpot, sim, influencia bastante. Isso aqui, se a televisão voltar, a causa, eu diria que é a causa, né? Ou melhorar, né? A causa seria, sim, os potenciômetros. E, provável, o soquete, alguma solda fria, alguma coisa do tipo, tá bom, turma? Então, queria fazer esse adendo aí com vocês, tá bom? Agora eu vou começar a destrinchar aqui a TV, montar lá na carcaça, que já tá limpa, e ver o que vai acontecer. Se não ficar boa, a gente continua a manutenção, tá bom? Se ficar legalzinho, a gente dá um geral na TV. Mas vamos lá, vamos parar de papo. Vamos lá. Tá, turminha? Montada aqui a TV. Provisoriamente, tá? Só quero fazer um teste primeiro. Depois eu vou terminar de limpar e organizar os fios. Primeiro, vamos ver aqui, né? Eu fiz aqui a limpeza, acho que eu já mostrei pra vocês. Depois a gente vai ver com mais detalhes. Limpei aqui os fiozinhos também, os botões, tudo, né? Ela já tá ligada aqui, tá? Vamos ligar na tomada. E vamos ver, né? Vamos ver como é que ela vai voltar a reagir aqui. Eu ainda não liguei, tá? É a primeira vez. Ok. Não queimou nenhum fusível. Não ligou horizontal. Não ligou horizontal, não. Não ligou... Não ligou o filamento, né? Pelo menos eu não vi. Mas vamos deixar... Deixa eu ligar de novo. Horizontal... Horizontal... Tá oscilando. Filamento... Tá acendendo assim, pô. Acendendo. Nossa, parece que tá com um zoom isso aqui. Deixa eu desligar a luz. Tá acendendo. Tá acendendo. Ó. Vixi, meu botão vermelho, hein? Ó. Brilho. Tá com um zoom isso aqui. Deixa eu ver se eu tiro o zoom ou não tiro. Não sai o zoom. Tá com um zoom, não. Ah, agora sim, ó. Contraste. Tatuando. Brilho. Matiz. Acho que é matiz, ó. Só que aqui tá no... Menos 5. A gente tem que dar uma olhada nisso aqui. Nitidez. Ah, ficou legal, hein? Tem que regular esse matiz aqui. Bom, vamos... Eu vou colocar uma imagem, tá? Pra gente ver. E fazer algumas... Alguns ajustes. Vamos lá. Vamos lá, turma. Eu acho que a TV voltou sem cor, tá? Vamos colocar aqui no canal 8. Ela tá demorando um pouco pra acender o tubo, né? Esse tubo aí deve tá... Meio... Meio ruim. Tem que ver o que tá acontecendo com essa cor aí, ó. É... Deixa eu regular aqui o vertical, ó. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo, né? É. Nossa, ela voltou. Será que é antena? Não, ela não tá... Nesse vertical não tá legal, não. A cor não tá atuando. Tem que dar uma olhada lá na... Na conexão aí do... Potenciômetro, né? Pode ser que eu tenha... O potenciômetro é dois fios brancos, né? Pode ser que eu tenha invertido, sei lá. Ah, tem uma corcinha. Tem cor, sim. É o AFT, né? Hum... Só que tá ao contrário. Ah, não. Tá certo. Olha que estranho. Ela chega num nível e ela... Corta o azul. Nitidez. Eu vou colocar uma antena pra ver se... Melhor essa... Eu já devia ter feito isso, né? Quando eu coloquei uma antena... Melhorou um pouco. Ainda vou ficar em observação, tá? Mas olha... Parece umas linhas de retraso. Pode ser que o vermelho tá muito... Muito forte. O que a gente vai fazer agora? Tá tudo torto essa imagem, cara. Tá. 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 Deixar ele em branco e preto. Pode deixar o brilho e o contraste no máximo. E vamos ver aqui. Agora eu vou ver quais que são os drives, quais que são os... Os bias, né? E... E fazer um ajuste aqui. Deixar ela no branco e preto, né? Tá com muito vermelho. Bom, deixa eu dar uma olhada. Eu vou fazer aquele ajuste de sempre, né? Mexer aqui no vermelho. E... Fazer aquele ajuste de balanceamento, né? No branco e preto. É, pessoal. O pior aconteceu com a televisão. Ela queimou. Ela queimou a televisão. Já tava fora do período de testes, tá? Inclusive, ela queimou com eu filmando. Eu tava filmando no momento que ela queimou. Tava filmando uma outra coisa, não. A TV. Um teste de um videocassete que eu fiz há pouco tempo aqui no canal. Ó, vou deixar o trecho aqui pra vocês verem. Vou tocar o play aqui, ó. Tá aí. Que merda, hein? Vocês viram, né? Que trágico. É... E, tipo, ela já... A televisão, ela morreu totalmente. Ela já estava... Ela já estava... Vou mostrar daqui pra vocês. Vamos ligar ela. Ela já tinha passado pelo período de testes. Eu consertei ela. Terminei de consertar. Era no domingo. Umas duas horas da tarde, mais ou menos. Então, eu fiquei daquela hora até umas onze da noite naquele dia. Fritando, 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 fritando. Sem dó. E ela... Perfeita. Estável. Magistável. Bonita. Tanto é que ela estava tão bonita que eu fiquei todo esse tempo assistindo. Assistindo séries, né? Clipes. Enfim. De música. E a televisão lá aguentando firme, cara. Porém... Aí, na segunda-feira ainda, eu ainda assisti mais umas duas horas na segunda-feira. Não, perdão. Uma horinha na segunda-feira. Na terça-feira eu assisti umas duas horas. Quando eu resolvi fazer o vídeo. Esse vídeo aí que vocês viram aí que queimou, tá? Não deu nem dez minutinhos de vídeo porque eu tinha feito outros takes, né? Além desse aí. Aqui o plugzinho fora da tomada. Vamos ligar. Eu tinha feito... Tinha gravado uns dez minutinhos quando ela simplesmente pifou. Eu já não tinha mais esperanças que ela pifasse, tá? Pra mim ela já tava funcionando bem. Ia durar bastante tempo. Mas acontece, né? Porque pra mim os velhos, antigos, né? Vintages. É assim mesmo. Pode acontecer com qualquer um. Técnicos bons, técnicos ruins. Não técnicos, muito técnico. Sempre pode acontecer, tá? Ó, aqui. Ó, ela já tá ligada. Ó, não tem som. Não tem nada. Ó, morta. E aí, o que que a gente faz num caso desses, né? Às vezes a pessoa tá começando, ela entra em desespero, né? Queimou minha televisão. Abri pra limpar, ela queimou. Então, nesse caso aqui, é assim, sem desespero, né? Aliás, eu quero arrumar ela ainda hoje, já é domingo. Uma semana depois que ela queimou. Uma semana depois não. Na mesma semana, né? Mesma semana não, porque domingo é o primeiro dia da semana, né? Ela queimou terça-feira, eu tô arrumando ela no domingo. Vamos fazer umas observações antes. O que que eu faço nesse caso, né? Que ele tava funcionando, queimou. E parou, morreu totalmente. O que que eu vou fazer? Primeira coisa, observar fusível. Fusível. É... Eu não vi ainda os fusíveis, tá? Eu nem... Eu só vi uma outra coisa ainda, antes de fazer esse vídeo aqui, tá? Eu não... Não cuidei muito dessa TV ainda. Eu vou verificar os fusíveis, mas pelo que eu vi... Esses fusíveis, ela tem vários fusíveis. Tem um aqui, tem um aqui. Tem um aqui, mas esse aqui eu acho que é de... Quando ela tá em 220. Aí eu desliguei da tomada. Se ficar mexendo assim o fusível sem desligar da tomada, não é bom. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar o fusível, tá? Dependendo do fusível que tiver queimado... Aqui no caso, né? Ou se não tiver nenhum fusível queimado... Você direciona o seu conserto pra um lado e pro outro. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui eu acho que é do 220, né? Não teria como queimar aqui pra gente... Deixa eu ver aqui, turma. Ele tá bom. Deixa eu ver que tá bom. Porque se um fusível queima da fonte, então o problema é na fonte, né? Nem provavelmente, o problema é na fonte. Pode ser problema no regulador, queimou o regulador. Às vezes pode ser que queimou a ponte, a retificadora. Às vezes o capacitor entrou em curto. Eu não troquei esse capacitor. Olha, tá aqui, ó. Com o respirozinho bem feio, né? Eu resolvi deixar esse cara aí porque ele é Simens, né? Aquela história, né? Simens, tal. Tá bonitão. A gente acaba deixando ele no circuito, né? Temerário, mas... Pode ser feito. Eu vou fazer uma verificação visual. Então, eu vou verificar todos os capacitores eletrolíticos que eu substituí. Principalmente os que eu substituí, tá? Mas eu já vou falando pra vocês. Eu já vi isso aqui. Não tem nenhum capacitor eletrolítico visivelmente ruim, tá? Por que que eu vou fazer essa verificação do eletrolítico primeiro? Porque é fácil. É fácil, gente. E é uma coisa que dá problema. E se um eletrolítico, ele entrar em curto, provavelmente ele derruba a sua TV. Não sei se ele derrubaria tanto, que nem nesse caso, né? Mas ele derrubaria, sim, a sua TV. Derrubaria no sentido de não fazer ela ligar nada, né? Os capacitores aqui que eu troquei, ó. Eletrolíticos. Eu acho que eu já vi uma coisa ali. Mas não sei se seria a causa. Ou um indício. Mas eu já vou falar já já. Ó, os eletrolíticos, eles estão bons, tá? Esse daqui da fonte, ó. Principalmente da fonte, que eles ficam muito... Eles são bem exigidos, né? Tá legal. Uma coisa que seria interessante fazer nessa TV seria um... A mudança aqui, a substituição dos trempotes, tá? Se a gente fosse fazer uma restauração, teria que substituir os trempotes, tá? Porque eles dão muito problema. Mas, ó... Em questão de capacitor, tá vendo? A gente não tá vendo nada ruim. Nenhum deles estourou. A gente ouviu um estourinho, mas... A princípio, não foi nenhum problema deles, com eles, tá? Bom, a gente sempre dá uma... Eu já verifiquei, né? Antes, mas... A polaridade dos... Dos cidadões aí, às vezes pode acontecer de inverter, né? Nunca se sabe. Bom, a gente já viu que capacitor ali não é. Capacitor eutrolítico, aparentemente, não é, tá? Aqui, eu acho que não tem nenhum. A gente pode fazer uma verificação nos capacitores cerâmicos. Principalmente os da fonte de horizontal. De poliéster, né? Porque... Apesar de não ser tão comum, mas pode entrar em curto algum desses capacitores. E aí, eles matam a fonte. No caso de um cerâmico, aqueles que estão paralelo com a ponte, entrar em curto, provavelmente levaria o fusível. Não foi o nosso caso, tá? Mas eu sempre vou verificar. Por exemplo, tem uns modelinhos dos anos 80, da Chape. Dão muito problema com capacitor cerâmico da fonte. Eles entram em curto e derrubam a televisão. Queima fusível, muitas vezes, tá? Bom, cerâmico... É bom a gente dar uma olhada. O que eu costumo fazer depois, tá? Aí eu já começo a fazer algumas medidas. Por exemplo, verificação de curto. Então, verificação de curto regulado. Todos os transistores de potência, tá, termino? Os de não de baixa potência. Fica pra um segundo período, tá? Geralmente, eu vou detectando esses problemas de transistor de baixa potência com medição de tensão. Mas os transistores de potência, eles entram muito em curto mesmo. Pode acontecer. É muito provável, né? Então, eu sempre faço uma medida. Eu já medi o horizontal da STV, porque eu já fiquei logo com medo desse horizontal. Ele não tá em curto, tá? Aparentemente, ele está bom. Tá legal. E o regulador, eu também fiz uns testes. Também não tem nada de ruim dele, não, tá? Eu já verifico todos os que tem de potência. Até que de áudio, por exemplo, não causaria um problema desse. Mas eu já acabo medindo também, né? Eu ficava... Assim, já mede tudo. Mede tudo logo de uma vez. Não vai cair a mão, não, de ninguém que se medir tudo aí, os transistores de potência. Não são tantos assim, né? Ok. Transistores de potência, pelo que eu vi, não são grandes problemas. Então, o que eu vou... O que a gente vai fazer agora? Agora vai... Eu mediria a tensão, tá? Num caso normal, eu mediria a tensão. Porém, nessa TV aqui, na hora que ela deu o problema, eu já dei uma olhada, que eu queria ver os capacitores, Eu percebi uma coisa interessante. Ela tinha um cheiro de queimado aqui na região do horizontal, tá? Por isso até que eu fiquei com medo do transistorzinho. Ela tinha um cheiro de queimado no horizontal. A gente vai torcer pra que não seja nada no flyback, tá? Que eu acredito que não. Acredito que não seja, tá? Esses flybacks aqui não costumam dar esse tipo de problema, né? Que a gente ouviu um estouro, né? E aí eu percebi que tinha um cheiro de queimado por aqui. Então, o que eu vou fazer? Para verificar, eu vou deixar um pouquinho a fonte de lado, tá? E eu vou fazer umas verificações aqui no horizontal. Eu quero verificar o que foi mexido, né? O que que eu mexi. O que que eu mexi aqui no horizontal dessa TV. Porque eu troquei alguns capacitores aqui. Apesar de ela ter queimado de repente, ela não deu nenhum sintoma. Vamos fazer essa verificação aqui, tá? Principalmente nesses capacitores aqui que eu troquei, ó. Eu vou medir inicialmente se eles não estão em curto, tá? Porque para estar derrubando a TV assim, ela tem que estar em curto. Mas dá uma olhadinha nesse capacitor aqui em específico. Vocês estão vendo? Esse laranjinha. Ele está quebrado aqui do lado. Pode ser que ele tenha entrado em curto. É, tirei o cara e ele estava bem pior do que eu imaginava, ó. Ele não está em curto, mas eu acho que ele estava aberto, tá? Ó. Será que foca esse negócio aqui, ó? Olha como é que ele está. Péssimo estado. Graceira que não foca, hein? Mas deu para ver, né? Como é que ele está, ó. Coloca aí em 4K aí, que esse vídeo é em 4K, né? Dá para ver direitinho. A perninha dele está aqui. Então, com certeza esse cara está aberto, tá? Esse cidadão fui eu que pus, tá? Ele não é novo. Assim, é novo no sentido de idade, mas ele é... Ele nunca tinha sido usado, tá? Ele já está aqui comigo há alguns anos. E por que eu pus ele? Eu não gosto de colocar a capacitor assim, diferente. Está vendo? Aqui são todos novos. Esse marronzinho é tudo novo. Mas por que eu não pus ele? Porque ele é de 33. Por que eu pus ele, né? Porque ele é de 33 e eu não tinha um de 33 marronzinho. Só tinha dois. Então, eu coloquei esse aqui porque ele era novo, né? E agora, olha onde que ele é. E ele que queimou, ele foi esse aqui, ó. Esse, cara. 426. Era ele. Onde que ele está? No horizontal. Ah, aqui, ó. Dei um jeito aqui de medir o horizontal. Ó. A gente mede aqui no coletor. 0,8. Não tem nada de estranho. Aqui tem que dar curto. Né? Estou medido com o terra. E aqui também, do outro lado, também tem que dar curto. É normal que isso aconteça. Porque é o... É... É o trafinho, né? Casador de impedância. Pode até dar uma conferida na... No esquema pra ver se é isso mesmo. Deve ser, né? Os trafinhos, geralmente, são assim. Principalmente essas mais antigas. Ó. A gente vai medir aqui. É isso mesmo. A gente mede aqui, ó. O emissor e a base, ó. Isso aqui não tem resistência. Isso aqui também não tem resistência. E vem aqui, ó. Tá curto. Agora, com o coletor, não pode dar curto, tá? Nem com terra. Porque se tiver curto com terra, pode ser que esse capacitor aqui seja em curto. Então, não erra. Esse... Ó, turma. O último teste que eu vou fazer... Quando a coisa... Que nem eu falo. Quando a coisa tá ficando complicado, para um pouquinho e volta pro simples. Se o simples não continuar não resolvendo, aí sim, você seca as lágrimas, né? E continua no complicado. Mas tem uma coisa simples que eu acabei não fazendo e que todo mundo deveria fazer quando a fonte de uma trilhão está baixa. Que é remover o horizontal. A gente mediu esse horizontal. Ele parece que está bom, tá? Mas eu quero ainda fazer o último teste, porque a gente não tirou ele do circuito, né? Então pode ser que, por exemplo, entre base e emissor, esteja em curto. E o curto esteja sendo mascarado pelo trafo. Ou pode ser que ele esteja com fugas, a gente não detectou, né? Porque a gente só consegue medir ali o coletor e o terra, né? A gente não consegue fazer uma medição mais complexa. Então, vamos remover ele do circuito? Se a fonte subir, a gente remove ele do circuito, mede, de repente até substitui, tá? Se não, aí eu vou continuar aqui na fontezinha, tá? Então, mas vamos voltar esse passo aí. E vamos fazer essa parte mais simples, tá? O multímetro já está aqui, tá? Eu vou ligar a trilhão. Ó, eu removi aqui, ó. Já removi, tá, ó. Esse fio azul aqui, tá vendo, ó? Ele vem aqui no coletor, no parafuso. Ali no parafuso, ó, eu removi. Um lado ele vem do fly, que vem a alimentação, vem pelo fly, né? Ele passa a alimentação por dentro do fly e ali ele continua os outros circuitos, tá? Então, vamos ligar, vamos ver, né? Eu sei, eu não estou muito confiante, não. Mas é uma possibilidade, tá? Vamos medir aqui, ó. Aí, subiu. Mais um passo, destino aí a conserto da TV. Ó, o transistor que estava nela já foi substituído uma vez aí na vida, tá? Esse aqui é o BU108. Acho que não vai dar para ver porque está muito ruim, né? Mas esse é o BU108. Ele serve, tá? Ele serve. E, ó, quando a gente mede base e emissor... Será que eu vou conseguir? Base... Opa, base e emissor, ó. 150 ohms. Estragado. Não pode dar tão baixo, não. Coletor e emissor? Não, não. Coletor e emissor não pode dar... Não pode medir, né? Aliás, entre base e emissor, né? Não, eu falei besteira. Coletor é esse aqui, ó. Esse aqui é base e emissor. Mas, de toda forma, não pode dar tão baixo assim, né? Ele tem que dar... Tem que dar pelo menos aí os 500, né? Em um sentido. No outro, a gente já mediu que está baixo, né? Então, não adianta a gente ficar perdendo tempo com ele, não. O original da STV é esse aqui, ó. 14 e 13. O que eu vou substituir é esse aqui, ó. 13 e 58. Então, vamos só dar uma olhada se dá, tá? Ó, vamos colocar aqui nas características máximas, né? Ó, 1.200, tá? Coletor. 500 na... Coletor e emissor, né? Ó, aqui tá 1.400, 500. Aqui, ó. Na... No emissor... Emissor base tem que ter 6. Aqui eu acho que ele vai ter um pouco menos, 5. Mas não vai ser problema aqui nesse caso, tá? Corrente de coletor também, 4,5. Aqui você tem 5. Acredito que não seja problema para a gente, tá? Porque tá bem próximo. Aqui eu vou arriscar colocar ele. Corrente de coletor, 5. Esse aqui... 4,5, né? Aliás, é a que a gente tá vendo. 5, 4,5. Potência de dissipação total, 50 watts. O nosso querido aqui também tem 50 watts, tá? Então, sim, eu vou usar ele. E vamos ver se vai funcionar. Eu tô... Eu não sei. Esse cara aqui é daqueles que é... Você abre ele? Ele é pequenininho. Tá uma pastilha pequenininha, né? Mas aí a gente também tem que lembrar que tudo evolui, né? Os capacitores... Não são só os capacitores que diminuem o tamanho, né? Os semicondutores também. Mas enfim, não sei se é o caso aqui. Vamos fazer um teste com esse carinha aí. Vamos lá. Instalei o cidadão aí. Tá aí. O que eu achei estranho... É que o BU tinha esse... É... Resistor. É um resistor que parece que é... Amarelo, violeta, dourado, dourado. Eu tava entre o coletor e o emissor, né? Entre a base e o emissor. Não sei se tem a ver com a adaptação desse cidadão. Mas acontece que no esquema não fala nada disso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar sem. Aqui, ó. No esquemão... Não tem nada. Aqui, ó. O transistorzinho. Tá vendo? Não tem nada aqui, ó. Nem mesmo... Nem mesmo aqui, ó. Dentro. Às vezes, sei lá. O cara tirou aqui do meio, né? Às vezes ele tava aqui, sei lá. Não sei. O meio do circuito ele tirou da placa e colocou externo. Mas não tem nada não aqui. Tá? Se alguém sabe aí de alguma modificação que se faz, né? Pra pôr esse transistor aí... Ficaria muito agradecido colocando nos comentários, tá? Bom, é... Tá aí. Vamos ver se vai ligar a TV, né? Se vai queimar. Assim, eu não fiz nenhuma verificação extra, não. Tá aqui no circuito. Troquei aquele cidadãozinho lá. É isso aí. Vamos lá. Vamos com a cara e a coragem. Desligar a luz aqui. E o show fica mais bonito, né? Parece que ligou e acilou, hein? Vamos ver aqui se acende o filamento. Parece que não, né? Vamos medir a fonte. Noventa e sete. Noventa e oito. Pode ser uma regulagem. Mas não acendeu tudo, não. Ou acendeu? Acendeu sim, ó. Beleza. Será que é o brilho que tá baixo? Não, o brilho tá alto aqui, ó. Olha, no celular até parece que tem alguma coisa na tela. Mas eu olhando aqui não vejo nada. Vamos subir um pouco a fonte. Senta e cinco. Senta e dez e sete foi demais. Aí, cento e doze. Não tem nada na tela, não. O filamento tá aceso. O filamento tá aceso. O filamento tá aceso. Vamos... Eu vou virar ela de frente pra mim. E vamos ver... Vamos fazer alguns testezinhos aí. Vamos ver se ela tá acendendo aqui os LEDs. Às vezes pode ser que tenha alguma outra fonte aí no meio do caminho que pifou também, né? Se você ver, ela tem fonte de fly. Tem umas fontezinhas de fly. Pode ter ido de saco também. Deixa eu desligar um pouco ela aqui. Pra não movimentar ela ligada, né? A placa tá meio... Estroncha aqui. Posso deixar muito tempo ligado também, que o... Esse padrãozinho ali não tá... O vertical não tá... Montado adequadamente. A menina não tá... Olha aqui, ó. Provavelmente ela tá sem... Sem vídeo. Alguma tensão aí. Ah, tem... Tem... Tem deflexão, tá vendo? Olha lá. É... Alguma tensão de fly, eu acredito, tá? Vamos pegar o esqueminha. E vamos... Estudar. Trabalhar o esqueminha. Ó, a fonte dessa TV é só o 112. Já voltou. 112 já voltou a funcionar. E agora tem as fontes de fly aqui, ó. Então a gente vai ter que ver todos esses diodinhos. Esse diodinho de 20. Ó, turma, eu já vi que não tem... 20 volts aqui, tá? É... Ó, 415, tá vendo? E ao mesmo tempo... É... Eu já vi que também esse cara tá bom. Mas vamos medir aqui, ó. Na... 415. Vamos ligar a TV aqui. Liguei. Olha lá o multímetro, tá? 415, ele tá aqui, ó. Ui, caramba. Aqui. Ali, ó. 1.8 volt. Eu já medi o diodo. O diodo tá bom. Eu acredito que seja o resistor, tá? Ele tem o resistor de proteção. Acredito que ele tem ido pro saco. É o resistor de 2R2. Tem que localizar ainda. Mas é esse cara aqui, ó. 2R2. Então, é... Eu vou localizar ele. Provavelmente ele tá queimado, tá? Outra tensão que... Eu vi essa 200 tá legal. Ainda não vi essa menos 16 e não vi essa 12. Mas eu vou mexer nessa aqui. A gente até podia já ver esse aqui, né? 417. É que é ruim pra medir. É ruim pra achar o transistor. Deve ser esse transistor aqui, ó. Não. 406 ali. Eu tenho que achar ele. É o 407. Mas enquanto a gente não acha, vamos ver esse 453 aí. Ó. 451 aqui. Eu vou localizar ele aqui e já vou substituir, tá bom? Nossa, turma. É só o que eu fui achar aqui, ó. Tá vendo o que é isso? Um fio solto. Um fio solto, cara. Do Terra. Você quer apostar quanto que esse fio do Terra é dessas fontes aqui? E eu me quebrando a cabeça aqui, ó. E um fiozinho solto. Bom, eu espero que seja isso, né? Caramba, ele tá com muito jeito. Tá com muito jeito. Ai, meu Deus. Acontece, né? Ainda bem que eu vi agora. Que eu tava observando os capacitores. Falei que eu troquei, né? Se eu não falei, se eu cortei. Eu troquei aqueles capacitores novamente de acoplamento. Coloquei de 630 volts. Um pouquinho maior, né? Mais alto. E aí eu reparei nesse cidadão aqui. Assim, ó. Meio nada a ver, assim, ó. E aí eu pensei que tava encostando aqui, ó. Aqui. Bom, enfim. Eu acho que... Será que é só soldar esse fiozinho e correr aí pro sucesso? Vamos ver. Bom, turma, ó. Foi que eu coloquei aqui. Tive que trocar o cabo, tá? Porque aquele lá ficou muito curto. Já soldei lá embaixo. Vamos ver, né? Vamos ligar aqui. Aqui vem o som, né? O som do roto falante, né? Vamos ligar lá na tomada. Vamos esperar o som. Se vier o som, a gente tá felizão. A gente tá tomada. Vamos lá. Ai, ai. Vamos ver. Opa! E sim. Era um fio solto, né? Mas cadê a imagem? Vem a imagem. Caraca, tio. Que... Escura, né? Funcionou. Na certa, a TV falou Se esse técnico pode ter um fio solto, Eu também posso. Eu também posso. É, turma. Se isso... Eu vi outro dia um cara falando... Falando que iria mexer em aparelho antigo. A primeira lição. Aprender a fazer piada com as próprias desgraças. Senão... Senão você vai pro hospício. É, eu vou fazer um teste com a imagem. Olha só, turma. Mas a imagem não tá muito legal não, tá? Eu vou ter que dar uma olhada. Ela tá um pouquinho curvada, tá vendo? Ela tá fugindo um pouco a cor aqui, assim, ó. Não é pra ter isso, tá? Ela não tinha. Tá vendo um vazamentozinho de cor? Deve ser algum... Alguma coisinha aí que... Não ficou legal. Mas ficou bom. Agora eu vou fritar um pouquinho esse transistor aí. Ah, e uma coisa que eu não falei pra vocês também. Eu troquei. Não sei se vocês lembram que tava com uma linha de retraço. Faz tanto tempo, né? Se vocês voltar ao vídeo, vocês vão ver. Tinha umas linhas de retraço. Quando eu punha vermelho. Ou quando eu punha azul. Também às vezes vinha. Problema. Aí também ficava variando um pouco o brilho. Eu não falei na hora, mas não sei se... Eu acho que deu pra perceber. O brilho ficava meio que indo e voltando, assim. Era o potenciômetro de... De... Screen, tá? O que é uma coisa bem comum de se dar defeito. Potenciômetro de screen. Essas TVs que tem esse potenciômetrozinho. Mas não é esse aqui não. Esse aqui é o da fonte. Mas é igual esse aqui. Não é uma coisa. Só que é de 1 MB. E... Ele não tava atuando, tá? Ele tava ruim. Ele não atuava. Se eu rodava, ele não atuava. Aí eu troquei. Aí ficou legal, tá? Deu pra... Agora sim, você consegue variar o screen, né? O brilho da tela. Lá pela placa do tubo. Sem problemas. E tá aí. Eu vou dar uma fritadinha nesse transistor aí. Mesmo que a TV é um pouquinho... Curvadinha. Depois eu tenho que ver o que é isso aí. Mas ficou legal. Eu tô no modulador. Olha que delícia, né? Ver uma televisão antiga. Um modulador. As interferências de RF. É uma delícia isso, né? Se eu coloco o transmissor, ele... Fica aquela barra, né? Com a barra subindo. Aí eu coloco o modulador e fica essas... Mas esse daqui é do meu cabo, tá? O videocassete também fica com essas... Marquinhas. É, tá aguentando, né? Aí, turma. O volume tá um pouco ruidoso, mas esse... Potenciômetro aqui é meio específico. Mas olha como ficou legal a TV. Ficou um pouquinho de escilação aqui, mas essa aqui não sai não, cara. Essa TV aqui é complicada. Depois a gente testa tudo aqui, os controles. Eu vou deixar um pouquinho na surpresa, tá? Mas só pra vocês verem, ó. A televisão funcionando direitinho. Tem esse ruidinho aqui na... Horizontal aqui. Ó o nosso guerreiro aqui, ó. Nunca critiquei, hein? O que a gente trocou, ó. Eu acabei trocando, aproveitando e trocando algumas coisinhas a mais, tá? Bom, esse aqui é o que a gente já tinha trocado, né? Horizontal. O potenciômetro de screen e o da fonte também. Eu acabei trocando esse cara aqui. Ele é do... Acho que é do bem mais, se eu não me engano. Porque ele tá muito escuro. Ele é verde também, ó. Como ele tá escurecido. Acabei trocando por precaução. Troquei esse capacitor aqui de 250 volts. Não gosto de capacitores muito... Tensão muito elevada no circuito. Troquei esse cara aqui, que é o do... É esse aqui, ó. Eu troquei esse ou esse aqui. Agora eu não me recordo. Acho que foi... É, não. Foi esse aqui. Que ele tá em série, né? Que eu achava que fosse responsável pela oscilação. Que eu coloquei um muito grande. Mas não tenho certeza, não. Engraçado. Eu não achei o diodo amortecedor. Ele deveria estar aqui no coletor, né? Mas não tá, não. Bom, enfim. Eu não me esquentei muito com isso também. Porque acabou resolvendo, né? A TV. Eu troquei dois capacitorzinhos do... Do horizontal ali, ó. Do oscilador do horizontal, tá? Por precaução também, tá? A gente já tá... Um é filtragem e o outro eu não lembro o que era. Era lá no meio do circuito, enfim. Tá aí, né? Televisão funcionando direitinho. Agora eu vou fazer uma restauração aqui, ó. Pra prender a tampinha. Deixar ela em teste mais algum tempo, né? E... Depois... Fechar a TV. Não falta muito, mas é coisa bem trabalhosinha, viu? Ó, galera. Então, esse aqui é o resultado já quase final da TV, tá? Eu vou tentar tirar esse bamboleio aqui que tem na tela, tá vendo? Eu acredito que, na verdade, isso aqui seja um efeito do transmissor, tá vendo? Ó, bem aqui e aqui. Que é onde vem essas linhas, essas faixas do transmissor. Essas faixas são do transmissor. Mas esse bamboleiozinho aqui, eu não costumo ver em televisões. Quando eu vejo, é algo bem sutil, tá? Vou tentar... Uma tentativa, né? De melhorar isso aí. Eu não acredito muito, porque se a gente colocar um RF na televisão, sinal de RF direto, né? Não transmissor. Não apresenta esses bamboleios, tá? Mas é uma duvidazinha aqui que tá atrás da minha orelha, uma pulga. E eu quero resolver isso aqui. Tentar resolver isso aí. O que que eu vou fazer, então, pra tentar resolver isso aí? É mexer aqui, quer ver? É... Aqui na área do... De ponta cabeça. Cadê? Aqui no... Porque, assim, o que que poderia causar um bamboleio da tela? É... A fonte, né? Fonte ruim. Mas a fonte ruim costuma vir com diminuição do quadro. E... Do quadro inteiro, tá? Porque, assim, uma coisa... A tela... Aqui no TV... Ela tem... Ela tem dois aspectos, né? A própria imagem, que é o que a gente vê. E a luminosidade da tela. Então, a tela, ela se ilumina. E por cima dessa iluminação da tela, ela é desenhada o quadro que a gente enxerga, né? Os desenhos aqui, as formas e figuras. Então, são dois aspectos. A trama e a imagem. A trama é a parte do tubo que acende. A imagem é o que a gente vê, tá? A gente pode ter uma imagem menor que a trama. É... Aqui, a gente não vai conseguir identificar isso. Porque se a gente conseguisse identificar... É... Seria mais fácil, né? Porque se fosse o quadro inteiro da televisão menor, né? O quadro e a imagem... É um problema de fonte... É... A gente teria um problema de fonte, talvez, de horizontal, tá? De filtragem de horizontal. Se a gente tivesse um quadro completo, uma trama completa e uma imagem reduzida... Não é só a imagem reduzida, não. É só a imagem... É... Bambolhando. Isso é característico do... Do circuito de sincronismo do horizontal. Eu acredito que esse aqui possa ser... Esse problema seja... Relativo ao sincronismo do horizontal. Porque... É... Já foi feita toda a fonte dela, né? A fonte horizontal já foi feita. Exceto as fontes de 12 volts. Que é uma coisa também que eu quero ver... Aqui, ó. Eu vou substituir esse cara. Eu acho que esse cara aqui é um Siemens, tá? Mas eu vou substituir esse cara. Esse daqui... É... Esse daqui, talvez, eu vou substituir todas as fontes, tá? Mesmo que eles estejam apresentando... Mesmo que estejam Siemens, tá? Eu vou substituir. Esse cidadão, este, este e este, que são os de fonte. Esse já foi substituído, tá? Eu acredito que já foi substituído. É... Ele é dos 200 volts lá do tubo. E eu também quero substituir esse cara aqui. Eu já substituí esse aqui. Já foi. Ele já foi substituído. E esse aqui também. Então, é... Nos sobra esse cara que é uma filtragem, né? Ele é uma filtragem. Esse aqui é o sincronismo do horizontal, tá? Esses dois caras com esses dois... Esses dois diodos com esses dois resistores aqui associados com esse... Esses... Todos esses caras aqui, né? Esse, 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 esses resistores, esse... Esse... Cidadãozinho aqui, esse capacitorzinho. Às vezes ele tem o outro aqui, né? Em cima. Nesse caso a gente só tem um. Então, eu vou fazer a substituição deste 413, tá? Aqui é só acoplamento com... Aqui é o acoplamento com... Deve ser algum separador de... É o separador aqui? Não, o separador é esse aqui, né? Bom, enfim. É... Não vou fazer a análise agora dessa parte aqui. Esse aqui é o separador de sincronismo. Esse aqui é o oscilador, né? Que vem aqui, que faz o drive do oscilador, que faz o horizontal. Então, eu vou fazer isso aí. Substituir esse cara aqui e aqueles lá que a gente viu lá. E vamos ver se vai ter uma melhora. Eu não acredito que tenhamos melhoras significativas, tá bom? Mas vamos fazer uma tentativa pra tirar essa pulga da orelha, tá bom? E não... É trabalhoso, é chato fazer isso aqui. Isso aqui é chato, cara. É chato. Ficar trocando esses capacitores aqui é chato. Então, muitas vezes o técnico fala... Não, não precisa trocar. Mas, mais uma vez... Precisa? Não precisa. Pelo menos, por enquanto, nada indica que precisa. Porque a tela em RF tá normal. Mas eu quero tirar essa dúvida. Essa pulguinha atrás da orelha. A gente vai fazer esse daqui. Mal não vai fazer, tá bom? Vamos fazer esse trabalho aí. Aí, ó, turma. Resolveu. Ele ainda tem um pouquinho, mas esse aqui realmente é do transmissor, tá? Ele vai subindo, esse bamboleio aí. Isso aqui realmente é do transmissor. Ele dá realmente... O transmissor é transmissor de câmera de segurança, né? Ele não tem muito compromisso com a qualidade. Mas aquele bamboleio bem chato que tava, que é bem chato de assistir, ó. Não tem mais. Eu fiz a substituição daqueles capacitores da fonte, das fontezinhas. Aquele do horizontal que eu mencionei. Deixa eu pegar o... Ele já tinha sido trocado, tá? Esse aqui, ó. Eu já tinha trocado ele. Já tinha trocado ele. Eu fiz a substituição de... Eu substituí um capacitorzinho no vertical que tinha faltado. E substituí esses cá. Esse. 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 Eu acho que esse aqui. Eles tão aqui, ó. Acho que um deles tá faltando. Enfim. Eu acho que eram uns cinco que eu troquei. É que eu fui jogando eles aqui do lado. Não sei agora onde que eles tão. Mas enfim, só pra representar, né? Ó, eles eram uns Siemens, ó. Um de 470. Se eu não me engano, da linha dos 12 volts. Esse aqui também, ó. De 100. E mais esses dois aqui. Vertical da fonte, viu? Eu tenho... Eu tô com um pouco de dor. Agora eu não lembro. Eu não confirmei. Eu acho que é do... Do vertical mesmo que faltou. E tá aí, ó. Capacitores bonitos, né? Siemens. Bonitões. Mas... Estavam com problema mesmo. Eu vou colocar aqui um... Um videozinho final. Que é não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... É... Fechar a televisão e finalizar. E a gente faz alguns testes finais nela, tá? A televisão acho que já... Ficou bem legalzinha. Eu tava achando que... Ela tinha algum problema no áudio. De áudio fanhoso. Mas eu acho que não. Ficou só a impressão, né? Botão de volume, ele não ficou... Muito legal. Mas ele tem um eixo enjoado. Eu não quero trocar ele, não. Tentar dar mais uma limpada nele. Tá bem limpo o áudio. Ó, baixinho, ó. Não tá fanhoso, não. Tá legal, ó. Não tá legal, não. Tá fanhoso. Mostrando o início do OGX e a derrota... Som fanhoso. Som fanhoso. É... Vamos ver aqui a etapa do áudio. Ver como é que ele é. Porque ele amplifica, né? Ó, ele tem esse... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Que eu sei que no vídeo atrapalha. É... Tem esse cara com o amplificador de potência, tá? Som fanhoso, gente. É transistor ou polarização, tá? Transistor e polarização. Nos dois. O áudio, ele sai aqui, ó. Do circuito integrado. Ele vem aqui, ele passa por um capacitor. Esse capacitor... Se ele der defeito, ele começa a ficar... Velho, ele começa a ficar baixo o som. Mas ele... Não é normal ele dar som fanhoso, tá? Não vou dizer que ele nunca dê um som fanhoso se tiver ruim. Mas, assim, não é esperado, tá? Aqui o controle de volume é feito pelo pino 5. A gente tem esse... Esse... Capacitor que é pra fazer só um filtro, né? Porque esse aqui é um potenciômetro, ó. É um potenciômetro. Então ele vem uma filtragem. Ele vem uma alimentação aqui. Não, ele vem do terra, né? É, ele liga isso aqui ao terra, né? Então, ele aterra esse pino aqui. Mas ele faz uma filtragem aqui de ruído, enfim. Um sinal, se o sinal tiver meio... Com um ripplezinho, pra não ficar saindo no outro falante, né? Esse ripplezinho, ele vai dar a diferença no volume final aqui. Então tem esse cara pra estabilizar. Aí aqui no pino 8 vai sair, ó. O áudio. Tem esse capacitorzinho aqui de filtro e tal. Aí vem esse cara de acoplamento. Aí tem esses dois resistores aqui de... De polarização, né? Aí tem esse aqui também de polarização, ó. Do cátodo... Do cátodo do coletor. Tem essa filtragemzinha. Esse aqui ele daria um ripple, né? Ele vem daqui do I. Deve ser uma alimentação. Tem esse capacitorzinho, ó. Filtro, filtrozinho, né? Ele vai dar uma diferença no som e tal. Às vezes, em alguns casos... Esse cara aqui, por exemplo, ele deve dar um... Um boost aí no... No buzz aí, nas frequências graves, tá? Deve ser isso. Geralmente... Geralmente acontece isso aqui. Precisa dar uma olhada direitinho, né? Pra ver se é isso mesmo. Eu tô só fazendo conjecturas aqui, nesse caso aqui, tá? E aí aqui tem a outra polarização de emissor. Emissor. Bom, fora isso, né? A gente tem esse capacitor de filtro, ó. 470. Capacitorzinho de filtro. Ele não é aterrado diretamente, né? Ele tem um resistorzinho. Então essa... Essa tensão aqui vai ser um pouquinho mais alta. Do que zero, né? Aí a gente tem... Aqui o de potência, né? Esse aqui é o pré. Esse aqui é o transistor de potência. Aqui a gente tem o VDR de proteção. Tem o trafinho casador de impedância. E tem uma alimentação aqui, ó. Esse R311 e um capacitorzinho aqui... De filtro, né? Ele vai filtrar essa tensão B3 que vem pelo B3. O B3 é o quê? É do flyback, né? Só pra gente... Deixa eu ver se eu acho rapidinho. Será que é a tensão de 200 volts lá? Não, é B2. B1, B2. B5, B6. B4, enfim. Não sei onde que tá o B3 aqui. B3 aqui é o... É o... É o B+. É o 112 volts. Então entra o 112 aqui. E alimenta esse cara aqui. Tá? Então um problema de som fanhoso pode ser esse cara, pode ser esse aqui, tá? Ou alguma polarizaçãozinha que eu acho meio difícil, tá? Às vezes eles têm polarização com ajuste, né? Que é potenciômetro, né? Então, às vezes tá desajustado e tal. Mas não é o caso aqui, não. Eu não sei. Eu acho que qualquer um desses deles que poderia ser o problema, tá? Convém, convém a gente fazer a substituição aqui desses capacitores, tá? Porque é aquela história, né? Mal não faz. Mas pode ser um problema. Pode ser um problema até no C, né? Pode ser um problema aqui na... No ajuste da bobina também. Tem bastante coisa aqui que pode ser. Essa bobininha aqui, né? É, não sei, não. Poderia, quer dizer, poderia até ser, mas não sei se é ela ou não. A gente pode... Posso até fazer um teste nela. Essa aqui também, ó. Bobininha de entrada. Essa aqui deve ser a detetora. Eu não sei se é circuito integrado. Mas tá com jeitão de ser detetora. Esse aqui deve ser o filtro. Ele vem aqui do CI. É, tem que ver o datasheet, né? Pra gente ter de direitinho. Mas essas são as possibilidades, tá? Bobina. Pode ser bobina, um ajustezinho, de repente, né? Às vezes ela vai ficando velha, os componentes vão desajustando. Segundo os suspeitos, são os transistores. Mas convém a gente trocar os capacitores antes, tá? Porque esses capacitores são muito velhos. E a gente vai ficar trabalhando no circuito com dúvida. De repente é os dois, né? Aí você troca o transistor e fala, ah, não é o transistor. Porque continua com problema. Ou qualquer coisa assim. Ou o problema não se resolve completamente, tá? Mas eu vou fazer isso. Vou dar uma olhada na bobininha, tá? E aí eu vou passar pros capacitores e precisar pra esse cara, né? Porque é simples, é fácil de achar. E ver se aqui, quem que é? Quem que é esse cara aqui? Eu acho que deve ser aquele IBF 492, 495. Aí, ó, turma. Agora o áudio ficou bom. Era a mesma bobina, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho. Depois eu vou mostrar um pouco mais sobre a bobina. Eu fui ajustar essa bobina, ela tava meio travada. Aí eu não sei se... Se foi na hora que eu mexi o quê? Mas olha, o núcleo dela tá quebrado. Ela tá meio travada aqui. Aí eu não sei se ele já tava antes quebrado ou se ele tava quebrado depois. Se foi eu que quebrei, tá vendo? Parece que ele tá bom, né? Olhando assim. Mas ele tá quebrado na parte de cima. Então tá faltando uma parte do núcleo, tá? Eu não sei se é por causa disso que já tava assim. Ruim o áudio. E eu sempre tava gastando mais. Ou se era porque... Porque tava desajustado mesmo, enfim, né? Aqui, ó. A chavinha, né? Só pra gente ver. Ó como é que ela sai de sintonia. Vou aumentar o volume? Ó como ele fica franhoso. Agora a gente tem que achar o melhor ponto aqui, ó. E aí esses livros me abriram. Eu fiquei, assim, totalmente meio fora do ar, assim. Alguns dias depois que eu li esses livros. Porque eu falei, caramba, eu tô fazendo tudo errado, entendeu? Eu tava todo... Saiu fora do ar. A festa que eu tinha só pro dinheiro tava todo errado, entendeu? Porque o lance todo não era ganhar mais dinheiro. Eu tava ganhando bastante dinheiro. O problema é que eu tava gastando muito dinheiro, entendeu? E com besteira eu não tinha controle nenhum. Agora eu vou... Esse vídeo não tá muito legal, não, pra... Esse vídeo não tá muito legal, não. Mas eu vou pôr um vídeo... Um sinal aqui, alguma coisa assim. E fazer um ajuste aqui. Fazer um ajustezinho fino, né? De preferência que ela é na posição certa, já. E esse áudio vai ficar bem legal. Lembrando que essa bobina, turma, é a mesma da Safari, tá? Essa TV usa aquele TBA 120. 120S, 120U. Tudo usa a mesma bobina, detetora de áudio, tá? Acho que... Da Philco é a mesma bobina. Ah, é. É a mesma bobina. Das outras TVs, que a gente tem umas TVs que em Toshiba usa, né? Usa esse mesmo CI. Eu acho que a bobina deve ser a mesma também, tá? Eu vou... Agora eu vou fazer o ajustezinho. Fechar aqui. Eu também troquei alguns capacitores aqui de dentro. Falar nisso. Vamos dar uma olhadinha neles. Olha como eles estão ruins. Isso é de filtro, tá? Isso aqui é que eles já estão vazando. Olha esse aqui. Ambos. Olha esse aqui como que já tá feio. Por isso que eu falo. Esses de filtro, cara, é... Capacitor de filtro tem que trocar. Não adianta chorar, espernear. Tem que trocar. E esse aqui também, ó. Já tá vazando. Eu não gosto desses capacitores de 6.3, de 10 volts. Mania, né? Não sei vocês aí, mas... Esse aqui é de 16. 16 tá mais ou menos. Mas eles sempre estão com problema. Mesmo os mais novinhos. Eles sempre estão nos problemas. Não sei se eles trabalham muito em cima. Ficam muito em cima do circuito. Sei lá. Mas tá aí, ó. Dois capacitorzinhos já zoadinhos, né? Bom, deixa eu terminar a sua TV aqui. Ó, turma. Por desencargo de consciência, eu voltei. O capacitor laranja, original da fonte. E ele tá... Aparentemente ele tá funcionando legal. Mas, ao mesmo tempo, eu acabei de lembrar. Só pra deixar registrado, tá? Que ele começa a ficar ruim depois de uma meia hora funcionando, tá? Então, o que eu vou fazer? Pra comprovar essa tese... A TV tá aqui ligada. Faz uns 5 minutos, tá? Faz 5 minutinhos. Vou assistir algumas coisas nela. Vou deixar ela ligada. E vamos ver se ela vai voltar. Aquele defeito de entortar a tela, tá? E eu vou deixar isso aqui registrado, tá bom? Eu fiz a troca... Eu mostrei, né? De dois capacitorzinhos de filtro ali da etapa de FI. Eu acho que não deveria ser. Mas é a única mudança que a gente fez, né? Além da bobina de áudio, que é obstinatamente... Não tem nada a ver com isso. É detetora de áudio, inclusive, né? Não é nem filtro de áudio. É detetora de áudio. Então, não tem nada a ver, tá? Eu vou dar um tempo aí. Vou assistir a TV. E vou ver se ela vai começar a entortar aqui a imagem, tá? Então, vamos esperar aí pra vocês. Vai ser no próximo corte. Aí, ó. Ligada mais de uma hora. Uma hora e quinze, uma hora e vinte. Perfeita. Sem problema nenhum. Ainda vou fazer mais um... Vou deixar ela mais um tempo. Mas... Ela ficando estável, eu já vou fechar ela, tá? Que não tem mais nada pra fazer nela, não. Aí, eu te pergunto. Será que... Qual que era o problema? Será que era algum ruído no ambiente? Um ruído na tomada? Será que realmente foram aqueles dois capacitorzinhos trocados, né? Que fizeram esse efeito todo. Porque eles estavam em uma área crítica, tá? Eles estavam ali na área de FI. Então, é bem crítico. Qualquer coisa ali pode dar a mesma interferência. Mas, não sei. O jeito de descobrir, né? Seria colocando eles de volta no circuito. Mas, não vou fazer... Infelizmente, eu não vou fazer isso, não. Porque dá muito trabalho, né? Com a risca de quebrar a trilha. Eu vou ter que tirar aquela chapinha lá de trás. De baixo, né? Aqui ainda vou colocar a chapinha de cima. Aqui até aqui a chapinha. Então, não daria muito trabalho. Infelizmente, vamos ficar sem essa, tá, turma? Mas, tá aí, né? Exatamente o porquê. A gente não vai saber. Mas, aqui no canal, você sabe que é assim mesmo, né? Deu certo, a gente mostra. Não deu, a gente mostra também. O que deu errado. E faz as... Conjecturas. Enfim, né? Bem... De forma bem transparente. A gente não precisa montar nenhum... Nenhuma fanfic aí em cima das coisas, não, né? Não precisamos disso aí. E tá aí, né? É... Eu vou... Talvez ainda fazer o último teste com o outro capacitor. E eu cheguei até a comprar, tá? Olha o capacitor aqui, ó. Nosso docinho aqui, ó. Honey. Aqui, ó. 470 por 250. Já tinha até comprado ele. Mas, acho que eu não vou precisar usar, não. Não sei se esse original deu certo. É ruim que a gente fica meio sem saber que... Por que que deu certo, né? Fica... É uma coisa, assim, que talvez não fique confiável, né? Mas, a questão é... É... Não se conserta uma coisa que não tá com defeito, né? Não tá apresentando defeito, então... É... A gente não conserta. Os principais respeitos são aqueles dois capacitorzinhos lá. E vão ficar, assim, né? Com aquela suspeição aí. Não vai dar pra gente descobrir. Mas, enfim. Eu vou usar um pouco aí a TV. Usar bastante a TV, inclusive, né? E... Provavelmente não vai dar defeito, não. Se ela já ficou mais de uma hora aí funcionando, não vai dar defeito, não. Não tá apresentando nada. Zero de... Ó. Zero de... Instabilidade. Inclusive, nas imagens brancas... Eu acho que eu cheguei a comentar. Não lembro. Quando tinha muito branco na imagem... É... Uma parcela, uma quantidade. Grande de... Branco. Aparecia branco. Ela ficava bem estável. Bastante instável. Às vezes até pulava um pouquinho vertical. Isso não tá mais acontecendo, tá? Então... Só pra gente... É... Manter um arquivo aí, né? Ficar arquivada essa informação. Bom... É... Deixa eu terminar aqui os testes. E conforme for, a gente... Eu vou fechar a TV. E dar uma geral aí, né? Mostrar aí... A televisão geral. O funcionamento dela. Tá? Inclusive, vou fazer uma observação aí sobre... Inclusive, eu posso até fazer agora. Uma coisa também que... Depois... Dessa... Que eu troquei aqueles dois capacitores lá. O... A cor aqui, ó. Não tá mais com aquele problema. Porque ela chegava num determinado nível. Depois ela ficava branco e preto de novo, né? Agora não fica mais, ó. Vai subindo a cor, ó. E... Chegando no limite, ó. Continua com cor. Bem estourada, inclusive, ó. Mas ela não perde a cor mais. E... A nitidez também. Aqui a gente não vai dar pra ver muito bem. Mas a nitidez já tá funcionando direitinho. Antes ficava uma espinha de peixe, alguma coisa assim, né? Ó, tá funcionando direitinho. É mais um daqueles... Eu não sei exatamente porquê que ficou... Ficou bom. Porque tava ruim antes e ficou bom agora, tá? É. É mais um daqueles... Esses casos aqui a gente vai ficar sem... Sem saber, tá? Eu não... Como eu falei, né? Eu não gosto que... De consertar assim que fica... Sem... Sem saber o porquê que consertou, né? Mas... Eu não vou fazer um trabalho mais investigativo aqui não, tá bom? Bom, deixa eu finalizar aqui a TV. Com licença, hein? Bom, turma. Finalizando a nossa TV. Eu quero mostrar ela por trás pra ver como que ficou, ó. Ela ficou com alguma... Isso aqui, ó. É mancha de tinta, tá? Alguém usou ela com tinta, pintando alguma coisa. Mas tá bem suave e eu não vou ficar tirando isso aqui porque... A probabilidade de causar um dano aqui pra... Pro próprio plástico, né? E a aparência dele é maior do que ele está aqui. Ele tá legal, não tá ruim não. Só se você prestar bem atenção, ó. Você até vê. Mas... É a parte de trás também, né? Ninguém vai ficar prestando... Ninguém vai assistir a televisão de costas, né? Apesar que eu acho que até assistiria. Mas loucuras à parte de pessoas normais, né? Falando de pessoas normais. Isso aqui não tem nenhum problema. Mas, ó. Fiz uma limpeza muito bem feita nela. Fiz um polimento com silicone de carro, né? Que não pode ser mal jamais. Mentira. Pode ser mal sim. Você pode ver que ele dá um polimento, né? Esse silicone plástico, né? Falar silicone de carro é feio. Silicone plástico... É... Ele dá um brilho. Então, dependendo de onde você passar ele... Da textura que você estiver passando ele... Você pode perder a textura, alguma característica. E... E aí fica ruim, né? Perder a característica original do aparelho. É... Pra quem coleciona, pelo menos, não é legal, né? Mas tá aqui, ó. Muito bem feito. Fica muito da outro visual. Muito bonito. É melhor do que... Aqui eu não gosto de passar, às vezes, aquele... Polidor. Em algumas televisões dá pra fazer isso. Nessas pretas... Não dá pra passar aquele polidor. Porque... É ruim a... As letrinhas, elas ficam todas sujas, né? E às vezes some até alguma serigrafia. Então tem que tomar muito cuidado. Nesse caso aqui... Um... É... Silicone aí... De carro, né? Já tá em ótimo tamanho. Tá de bom tamanho. Aí, ó. Ficou muito linda a TV. Agora, eu quero virar ela e vamos ver como é que ela ficou por dentro, tá bom? Ah, por dentro não. Pela frente. Vou fazer mais algumas observações. A TV, ó. Bonitona, né? Algumas cicatrizes ainda ficaram. Com esse quebradinho aqui. Eu não quis tentar reparar ele. Vai ficar assim, tá? Aqui na parte dos controles. Ficou muito legal, ó. Ficou bem limpinho. Limpei um por um. Aqui também. Aqui ficou essa mancha aqui. O pessoal que aumentava e diminuiu o volume, né? Antigo dono da televisão. Infelizmente é isso aqui só trocando. Não tem como. Eu até vi um cara vendendo uma TV dessa aqui. Eu quase... Tava quase comprando. Porque a frente dele tava melhor. Ele não tem essa tampa, mas... A TV tá um pouquinho cara. Quem sabe a gente não faz o upgrade aí mais pra frente, né? Mas, ó. Ficou bem legal. Aqui ficou uns risquinhos. Porque eu acho que alguém deixou cair no chão. E raspou alguma coisa assim. Aqui, ó. Eu fiz um conserto que não ficou lá tão bom, ó. Eu ia colocar um pedacinho de metal aqui. Mas eu achei que aqui é muito fino. E ia derreter e não ia ficar legal. Aqui eu fiz. Eu fiz com plástico mesmo. Derreti um pouquinho de plástico. Na imaginação ficou melhor. Aqui ficou um pouco estranho, né? Talvez tinha que dar uma lixada. Mas aqui é bem difícil de lixar. Enfim, né? Não ficou lá tão ruim. Só se a pessoa prestar muita atenção, né? Mas ele ficou bem funcional, ó. Tá abrindo. Não cai mais. Aqui ele tá faltando um ganchinho, né? Que prende aqui dentro. Que nem aqui, ó. Então assim. Essa TV ainda tem algumas cicatrizesinhas, né? Precisava dar uma atenção. Mas isso aqui é bem difícil de refazer, tá? Precisa ainda bolar uma técnica. Mas, ó. Não cai mais, tá? Pode puxar. Isso aqui ficou bem preso. Não cai. Isso aqui não é pra cair, né? Pra ficar aqui sempre. Não tem... Não tem por que tirar isso aqui. Bem legal. Ficou bem bacana. Agora não tá mais caindo. E... De resto tá bem legal aqui. Tá bem... O friso tá bem interessante dessa TV, né? Bem interessante. Não tá gasto, nada. Mas vamos deixar de papo, né? Vamos ligar aqui. Deixa eu colocar aqui o nosso vídeo. Aqui ela começa no canal 2, né? Vamos colocar no canal 8. A TV tá fria, tá? Aí ela já veio com a imagem bem legal. É, aqui... Na hora que eu limpei pode ter desajustado aqui atrás, né? Vou tirar também a lâmpada. Pra tirar um pouquinho de ruído, viu, né? Como que saiu o ruído daqui, né? Vamos pegar... A anteninha. Nossa anteninha. Ajustar a anteninha aqui. Eu acho que ela pega melhor sem antena, viu? Acho que ela vai pegar melhor sem antena. Nossa anteninha. Uma delas tá quebrada, infelizmente. Aí acho que ficou legal assim, ó. O áudio ficou bom, ó. Não tá mais... Ó, não tá franhoso. Bem baixinho, tá bem legal. O botão, ele tá um pouco ruidoso, tá? Eu não quis desmontar na hora. Eu nunca uso áudio na televisão. Eu sempre uso no fone de ouvido pelo computador mesmo. Cor. Muito bom branco e preto. Esse tubo tem excelente estado. Ó, aqui a gente vai aumentando, ó. Aumentando. Ele não fica mais branco e preto, tá? Antes, quando a gente aumentava no máximo, ele voltava branco e preto. Agora não. Agora ficou certinho, ó. Bem legal, né? Nitidez também, ó. Não sei se vai dar pra pegar bem aí, ó. Mas, ó. Operando certinho, né? Se a gente tiver vídeo. Não sei se dá pra pegar aí. Aqui é bem visível. Talvez numa imagem estática, quer ver? Vamos pegar uma imagem aqui. Acho que isso aqui dá legal. Ó. Tá nítido. Sem nitidez. Nitidez. Dá pra ver bem os contornos aqui, ó. Isso aqui é a resposta de frequência da luminância da televisão. Não da cor. Da luminância, tá? A nitidez, ela age na luminância, não na cor. Então, quando a frequência fica muito alta da resposta da luminância da televisão, do circuito da televisão, ele já começa a aparecer contornos. Isso, inclusive, nas televisões branco e pretas também, tá? Ó. Aí você tira a nitidez, ó. Ela some porque você abaixa a resposta de frequência e ele fica mais borrado. A tela fica mais borrada. Tanto é que quando a televisão em branco e preto, tá, né? Por exemplo. Tá sem resposta em altas frequências, você tem uma imagem borrada. Mas enfim, né? Contraste. Agora tá atuando, hein? Olha que coisa mais linda. Atuando direitinho. Brilho. Ó. Dá pra ajustar o brilho bem legal. E matiz. Ah, essas TVs da Filco, Filco Ford, né? Elas usam uma forma... Esse matiz é quente. Olha, parece que foi pro inferno, hein? Tão quente ficou. E frio. Olha, fica até azul. Fica vermelhão e fica azul. O azul aqui, esse bichinho é azul, né? Ele fica até verde, ó lá. Mas o que acontece? O que eu ia falar? O sistema... Eu não gosto do sistema de matiz da Filco Ford, porque eles atuam na polarização do transistor do tubo. Então, quando você aumenta o calor, fica tudo vermelho. Inclusive o preto. Tá vendo, ó? Até o preto fica vermelho. E pro frio também, né? Que ele fica azul. Ele joga o transistor, né? Do azul amplificando mais do que o natural. E é ruim porque não fica uma coisa natural, né? Por exemplo, eu gosto de assistir a tela um pouco mais pro quente, né? Mas atrapalha muito, porque o preto ele fica avermelhado. Então, assim, parece mais que o tubo tá com um defeito do que outra coisa. Né? Mas, enfim. É o modo que tem as Filco Ford, né? Eu acho, se eu não me engano, aquelas sharps mais antigas também são assim. Elas atuam no transistor, né? E não onde deveria, que seria na referência da cor, né? Porque o que acontece nas televisões que tem o matiz atuando na cor e não no transistor de RGB? Você tem a cor padrão da televisão, por exemplo. A cor é uma senoide, né? A referência de cor é uma senoide. Vamos supor que você tem uma senoide indicando o vermelho. Então, qualquer alteração em relação ao que o seu transmissor envia, né? Você tem um sinal de transmissão de cor. Isso é simplificadamente, tá, turma? Você tem o transmissor enviando um sinal de cor, que é uma senoide, e você tem um padrão na televisão que seria, vamos supor assim, o vermelho. Então, quanto você tiver de diferença de fase, né? Uma, você coloca uma senoide em cima da outra. Elas podem não coincidir. Elas podem ficar um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás. E isso que dá a cor na televisão. Se você estiver coincidindo, supondo, né? Supondo que esteja coincidindo e deixe vermelho. Se você desconhecidia o transmissor, né? Ele for um pouquinho pra frente, vai virando rosa, azul, amarelo, né? Enfim, não lembra a sequência das cores. E pra trás também. Então, você altera a cor. Então, as televisões que eu julgo mais elaboradas, elas mexem nessa referência da televisão. O transmissor continua transmitindo acenoides, né? Em fases diferentes, é por causa da cor. E você tem a televisão padrão. Então, você desloca o padrão da televisão, você desloca a referência. Então, você tem as cores um pouco mais alteradas. Geralmente, elas vão pra vermelho e verde, né? Ou pra azul. Vão pra azulado. Eu gosto mais, porque ele não atua no preto. Ele atua só na cor. Não atua na luminância, né? Ele atua única e exclusivamente na cor. Esse aqui, se a televisão estiver no branco e preto, você atua aqui também, ó. Quente e frio, tá vendo? Porque ele atua na polarização do transistor. No que o transistor tá amplificando, né? E não na cor. Se você tivesse uma... Uma mudança de referência, né? Televisão que altera a referência da cor, o branco e preto ficaria inalterado. Porque o branco e preto é ausência de cor, né? Mas tá aí, turma, ó. Televisãozinha bem legal, né? Deixa eu deixar ele aqui bem no neutro. E colocar uma corzinha aqui, ó. Mas é isso. O AFT funcionando. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, turma. Só dar uma olhada geral aqui na TV, né, ó. Não liguem pra bagunça. Faz de conta que não existe. Aí, ó. Bem legal, cara. Bem bonito. Ah, uma última observação que eu quero fazer. Às vezes o pessoal pergunta pra que que você tem esse grave aqui, ó, de gravar. Tem o fone e o gravar, né? O fone é pra você ouvir no fone, ou seja, ele desconecta o alto-falante. O gravar, ele continua atuando no alto-falante. Ele não desliga o alto-falante. Só isso. Então você pode ouvir fone sem reprodução no alto-falante, ou seja, só você ouve, ou você pode ouvir no fone e deixar o alto-falante pra outras pessoas assistirem. Também você pode usar esse recurso aqui pra ligar um gravador, gravar o que tiver o áudio da televisão, né? Porque isso aqui é só áudio, grava o áudio da televisão e ao mesmo tempo você mesmo assiste. Você assiste e grava ao mesmo tempo, tá? Pra isso que serve esse botãozinho aí. Esse furinho aí. Mas tá aí, ó. TVzinha muito bacana, cara. Legal, né? É isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. Digo aí se vocês gostaram ou não gostaram. Se vocês fariam alguma coisa diferente que seja a TV dessa TV. Se vocês tiveram uma TV dessa aí, que eu sei que muita gente teve, né? Isso aqui não é oscilação, cara. É o tubo mesmo que tá marcado, tá? Acho que essa televisão aqui funcionou com oscilação e ela marcou um pouquinho o tubo, tá? Mas digo aí, né? O que vocês acham? Vou até dar uma olhada na oscilação aqui, ó. Ó, não sei se dá pra ver. Ó, aqui tem umas partezinhas mais claras. Tá vendo, ó? Ó, aqui, ó. Dá pra ver bem, né? Mas é isso, né, turma? Espero que vocês tenham gostado aí da televisão. E até o próximo vídeo, tá bom, turma? Valeu, obrigadão. Ih, turma, queimou o tubo. Mentira, o vídeo que é assim mesmo. Mentira, o vídeo que é assim mesmo. O que quiser ser, alguém, levou eles livros. Quer que fora? Quer que fora? Quer que fora? Pode ficar de cabraio. O que quiser ser, alguém, levou eles livros? Não tem trabalho ruim, nunca tem que trabalhar, as vivências nunca seis. Mas a alma é bem�neredora. O que quiser ser, alguém, levou eles livros. O que for? Quem porta é de cabraio. Não tem trabalho ruim, não tem que trabalhar, a pingança nunca é plena, mas a alma não tem, se quiser ser alguém, devolhe o vivo. Não tem trabalho ruim, não tem que trabalhar, se quiser ser alguém, devolhe o vivo. Não tem trabalho ruim, não tem que trabalhar, se quiser ser alguém, devolhe o vivo. Não tem trabalho ruim.